Sete atrizes coreanas com tatuagens lindas. Algumas dessas atrizes coreanas são conhecidas por suas tatuagens intricadas, enquanto outras podem mantê-las em segredo nas telas. Confira abaixo sete celebridades que têm algumas tatuagens legais. Nana roubou a cena em uma coletiva de imprensa para o filme Confesciam. Quando surgiu com tatuagens pelo comprimento de seu corpo. An-So-He. Os fãs ficaram maravilhados ao encontrar fotos pré-estréia de An-So reexibindo suas tatuagens, e desde então, ela as abraçou mais. Moon Jae-Yang. A tatuagem de asa de pássaro de Moon Jae-Yang foi inspirada no sonho de concepção de sua mãe. Suzy. As tatuagens delicadas de Suzy em seu dedo anelar e nas costas combinam com seu estilo delicado e feminino. An-Yi Seu possui uma variedade de tatuagens diferentes em vários locais. Incluindo seus braços, peitoa e dedo. Jung-Hie-Won. Os roteiros de Jung-Hie-Won em seu braço têm significados importantes sobre auto-identidade e vida, como as frases e palavras a epignosis a Ian Eu faço o que sou. Gong Yudin tem um sinal de paz em seu dedo indicador esquerdo e a amor a escrito em seu dedo anelar. Em seu ombro esquerdo, ela tem uma cruz e uma fita com as palavras a Laurel, Luberion e a Money.